Beto, é verdade que quando você tinha, por volta dos 17 anos, você teria sofrido uma desilusão amorosa e aí você pensou ir ao extremo. Tentou, né? E aí, por conta dessa história, você falou assim, não, não vou fazer isso não. Eu sou muito jovem e começou a frequentar um cemitério. Nesse cemitério... Cemitério? Cemitério, Sônia. Eu não sabia disso. Tem um túmulo que o Beto dá de cara e ele começa a frequentar esse túmulo todos os dias. E tinha ali no túmulo, na lápide, uma epígrafe que ele leu e ficou com aquilo na cabeça. E você não sabe no que se transformou essa história. Essa história toda, Beto, é verdade? Você pode dar mais detalhes porque o público da Tarde é Sua também quer saber dessa história sua. É, eu também quero. Eu também. Sim, foi verdade. Eu me apaixonei por uma jovem, mas a mãe dela não queria a relação, porque sabia um pouco da minha história, que ela frequentava um pouco a sociedade, né, da Paraense, e sabia um pouco da minha história. Era que eu era o primo pobre da família rica. Então, mas só que, abrindo um parênteses aí na história, eu como primo pobre da família rica, eu dava muito trabalho para eles, porque era meu nome que estava no meio. Aí eu ia para a festa, que era confusão, e estava nos clubes da sociedade, que dava confusão lá dentro, entendeu? E eles, não é assim, pelo amor de Deus, o que é que eles fizeram, me chamaram, rapaz, vamos acalmar, vamos tentar com... Enfim, era reunião, era confusão dentro da família, foi meio hábito grande, e começaram a me dar ouvido e tudo mais. E eu me apaixonei por essa menina, né? A irmã dela não queria sumir com ela de Belém, e eu fiquei sofrendo demais. Foi a primeira banda minha vez. Desoluzi. Sofri. Aí um amigo meu, rapaz, tem um cara ali, uma banda ali, que ele faz... Aí o cara joga abusos, ele vai ali, ele vai, ela vai voltar. Enquanto é duro, vai, e a mulher não voltava. Olha, eu sofri demais, aí me leva para aquela igreja, né? Leva para a igreja, o pastor da oração e nada, e nada. E eu já pedia para Deus que eu não queria mais aquele amor, eu queria que aquilo saísse de mim. Sim. Tirasse aquele sentimento de mim, meu Deus. Tipo, pelo amor de Deus. Era uma coisa horrível. Depressão. Quem já amou aí, o que já passou por amor, entendeu? A gente te entende. Oração quebrada. Alô, Lobionco, falha aí. Quem nunca, quem nunca. Todo mundo. Então, pronto. Aí eu disse, a pai, quer saber, eu vou é me matar, essa vida não dá pra lá. Que isso, moçada. Entrei numa depressão profunda, dormia chorando, acordava chorando. Sim, sim. Eu tinha medo do cemitério, um dia eu parei meu carro, já tinha meu carro, que eles me deram, a família. Eu gostei na porta do cemitério, meio-dia. Eu quis dizer, olha, não vá, meio-dia é o cemitério que meio-dia aparece as almas. Ah, é meio-dia? É uma lenda. É lenda, né, lenda? Com certeza. É uma lenda que corre, que corria lá em Belém. Aí eu só quero ver se eu venho agora, hein? Meio-dia, fui lá pro final do cemitério vendo as coisas, chorando. E uma foto, uma sepultura me chamou a atenção. Era da Tânia Cristina, feita de Oliveira, que é uma pessoa que nos fica de luz. Que pra mim ela faz milagre até hoje. E eu li ali aquela foto, tão bonita que ela era, que me chamou a atenção. Olha. E lá estava escrito, não tem infinito amor, não tem infinita bondade, deparaste-se com desamor, traiçoeiro e desleal, que no lar atirou de nós. Aí eu li, entendi que no lar era no lar. Eu não entendi que no lar, no passado, no lar. E era lar, não era lar. Aí eu fiquei ali, olhei a sepultura dela, fazia 30 dias que ela tinha morrido. Nossa, gente. Aquela vontade de morrer, Sônia, naquele momento eu senti que saiu de mim. Que bom. Aquela vontade de chorar, de morrer, aquela coisa pesada, eu senti que saiu de mim aquilo ali. Eu digo, ô meu Deus, que alívio. No outro dia eu voltei, e no outro dia eu voltei, e fiquei direto lá. Toda semana eu ia lá, todos os dias praticamente, levando flores e velas. E depois de dois anos eu conheci a mãe dela pra importar o assunto, conheci a mãe dela. E perguntei pra mãe dela, o que foi que a sua filha faleceu, eu disse pra ele perguntar. E ela disse pra mim, a minha filha, ela se suicidou por causa do namorado. Nossa, nossa. Gente, que pra gente. Que coincidência também. Aquilo ali, pra mim, foi impressionante esse milagre, porque ela disse, tipo assim, não faça isso, que isso não é bom. É o que eu fiz, não foi bom pra mim, então não faça isso. E ela te tirou todo aquele peso, toda a angústia, toda a depressão, ela tirou de você, né? Aquilo acabou, foi impressionante, foi um milagre, assim por isso que eu digo, o mundo espiritual existe. Sim, eu não tenho dúvidas. Eu posso te dizer que um dia eu ouvi voz dentro do meu quarto, eu sonhei com o meu sucesso, eu sonhei com o fim da lambada, eu sonhei com tanta coisa que tudo que aconteceu eu já pedia pra Deus assim, meu Deus, eu não quero sonhar quando a minha mãe vai morrer, nem quando eu vou morrer, tudo que aconteceu na minha vida eu sabia, tudo. Eu não vou morrer, tudo que aconteceu.